A guerra na Ucrânia se tornou um dos pilares da política econômica do Ucrânia. No orçamento de 2024, as despesas militares são fixadas em 6% do PIB pela primeira vez desde a independência da Rússia em 1991, ultrapassando as despesas sociais. Cerca de 39% do orçamento será destinado à guerra na Ucrânia, incluindo o reforço da indústria de defesa da Rússia, pagamentos a soldados e segurança interna. E isso não é tudo. O resto da política econômica do Ucrânia é moldado pela guerra e pelas sanções ocidentais resultantes, incluindo esforços para encorajar a substituição de importações, a reintrodução de controles de capitais e uma tolerância a elevados déficits orçamentais. A guerra e o boom da produção militar levaram desemprego a mínimos históricos e 3%. O dinheiro que as famílias dos mortos e feridos na Ucrânia recebem do Estado é um verdadeiro ganho inesperado para as regiões mais pobres, das quais Ucrânia recruta predominantemente soldados e onde a opção de lutar na Ucrânia se tornou uma escolha econômica racional para muitos, por exemplo, a capacidade em ganhar mais dinheiro, vivo ou morto, do que alguma vez poderiam ganhar de qualquer outra forma legal sob a administração de Putin. Esse dinheiro, considerado dinheiro de caixão, a compensação por ferimentos e os salários dos soldados estão impulsionando a procura interna para servir à nação e a ser canalizados para financiar a produção interna ou comprar as importações chinesas que substituíram as marcas ocidentais. Como resultado, a economia russa deverá crescer 2,8% este ano, apesar das crescentes sanções do Ocidente. Contornar as sanções se tornou uma indústria caseira e milhões devem ser ganhos através da criação de esquemas logísticos e financeiros para contornar as restrições ocidentais e contrabandear mercadorias que alimentam a máquina de guerra de Putin. Para se ter uma ideia, uma boa parte dos produtos de alta tecnologia usado na guerra possui componentes fabricados no Ocidente. A guerra também se tornou um princípio central da política externa da Rússia. Cada relação com uma potência estrangeira é avaliada do ponto de vista em saber se os laços com esse país podem ajudar diretamente o esforço de guerra da Rússia através do fornecimento de bens militares, enchendo o cofre de guerra do Krenin ou ajudando Moscou a punir o Ocidente pelo seu apoio à Ucrânia. Esta nova realidade dá uma enorme vantagem aos países que ainda estão dispostos a fazer negócios com a Rússia, permitindo-lhes extrair preços elevados pelos seus serviços ao esforço de guerra de Vladimir Putin. Moscou foi forçada a adquirir projetos de artilharia, drones e mísseis do Irã e da Coreia do Norte em troca de grandes pagamentos e da partilha de tecnologia militar mais sensível com esses regimes páreas. E a tomar partido em conflitos regionais, onde Moscou tinha anteriormente coberto as suas apostas. Mesmo diante da maquinaria política em fazer aliança e adquirir mais indústrias estrangeiras para suprir sua demanda interna de guerra e operações estrangeiras, a Rússia tem um grande problema que evidencia justamente os seus recentes ajustes em recrutar mais, mais e mais militares para o seu exército. Os últimos relatórios vazados sobre as condições do exército russo podem chocar muitos inscritos e apoiadores de Putin e de Moscou, mas as evidências realmente indicam que as consequências penosas da guerra na Ucrânia e as informações que vamos analisar aqui vão surpreender muitos inscritos. Desde o primeiro momento em que o YouTube passou a controlar e restringir os conteúdos do área militar e de outros canais, decidimos criar um canal na Coste V, a única plataforma de vídeo que entrega segurança, liberdade de expressão e credibilidade, e única a usar o sistema de criptomoedas blockchain Contentos, que paga recompensa aos inscritos do área militar na Coste V. Então não perca tempo, apoie o canal na Coste V e ganhe dinheiro se inscrevendo com o link que deixamos aqui nos comentários. Curta e comente nossos vídeos para começar a ganhar recompensas aqui na Coste V. Uma avaliação recentemente desclassificada da inteligência dos Estados Unidos e partilhada com o Congresso, revela o grave impacto da guerra na Ucrânia nas capacidades militares da Rússia. De acordo com o relatório do Wall Street Journal, aproximadamente 90% do quantitativo registrado do exército russo antes do conflito foi perdido pelas mortes ou ferimentos, com milhares de tanques e batalha também destruídos. A avaliação obtida de uma fonte do Congresso revela que desde a invasão de fevereiro de 2022, 315 mil militares russos, constituindo 87% da força de 360 mil homens em Moscou antes da guerra, foram mortos ou feridos. Além do mais, a Rússia sofreu um golpe significativo na sua força de tanques, perdendo quase dois terços ou 2.200 dos 3.500 do seu estoque pré-invasão. Embora já se soubesse que os militares do presidente Putin sofreram perdas substanciais na Ucrânia, a avaliação fornece informações novas e detalhadas sobre a extensão desses reveses. A divulgação desta avaliação coincide com a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao Washington, onde defende a continuação da assistência militar americana. Apesar de uma grande contra-ofensiva de Kiev este ano, grandes porções do território ucraniano continuam ocupadas pela Rússia. Os Estados Unidos não divulgaram estimativas recentes das baixas ucranianas e o governo ucraniano não divulgou tais números, mas são convincentes em divulgar o número de baixa da Rússia, cujo governo também se restringe a dar publicidade às baixas. No entanto, as autoridades reconheceram que a Ucrânia, com uma população significativamente menor do que a da Rússia, também sofreu dezenas e milhares de baixas e tropas devido às mortes e ferimentos. De acordo com o relatório da Reuters, citando uma fonte, as autoridades russas disseram que as estimativas ocidentais do número de mortos-ursos na guerra são muito exageradas e quase sempre subestimam as perdas ucranianas, que dizem serem vastas. Numa conferência de imprensa na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou o apoio contínuo a Zelensky e alertou os legisladores que correm o risco de entregar a vitória à Rússia. A guerra na Ucrânia devastou a máquina militar russa pré-invasão, com quase 90% do seu exército pré-guerra perdido, morto ou ferido, e milhares de tanques de batalha destruídos. Como declarei abertamente no início desta análise, esses dados batem com as últimas mobilizações do Ministério da Defesa da Rússia por novos militares a nível de carreira e recrutamento dos reservistas. Visando então melhorar tanto seu arsenal, que encontrou terríveis níveis e dificuldades, quanto seu pessoal militar, o presidente Vladimir Putin havia ordenado na sexta-feira, 1º de dezembro, que os militares do país aumentassem o número de soldados em quase 170 mil militares, para um total de 1,32 milhão, enquanto a ação militar de Moscou na Ucrânia, continua em seu 22º mês. O decreto de Putin foi divulgado pelo Krenin em 1º de dezembro e entrou em vigor imediatamente. Eleva o número total de militares russos para cerca de 2,2 milhões, incluindo 1,32 milhão de soldados. E a segunda expansão do exército desde 2018, o aumento anterior de 137 mil soldados, ordenado por Putin em agosto de 2022, colocou os militares em cerca de 2 milhões efetivos e cerca de 1,15 milhão de soldados. O Ministério da Defesa confirmou que a ordem não implicava qualquer expansão significativa do recrutamento, afirmando no comunicado que o aumento aconteceria gradualmente através do recrutamento de mais voluntários. O Ministério citou o que chamou de Operação Militar Especial na Ucrânia e a expansão da OTAN como as razões para o aumento. O reforço das tropas russas foi uma resposta apropriada às atividades agressivas do bloco da OTAN, foi o que indicou o Ministério da Defesa da Rússia. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o ministro da Defesa, Sergei Shoigo, declarou que o país precisava de uma força de 1,5 milhão para garantir o cumprimento das tarefas que garantem a segurança da Rússia, mas não disse quando os militares atingiriam esse tamanho. Ucrânia considerava anteriormente que o tamanho das suas forças armadas era suficiente, mas o cálculo mudou depois que as esperanças e sua vitória rápida sobre seu vizinho foram destruídas pela feroz resistência ucraniana. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções e camisetas com estampas incríveis e o melhor, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Acesse mapenca.com barra Área Militar. E se gostou desta análise e deseja continuar recebendo mais vídeos como este, então se inscreva e ative o sino de notificação. E você pode receber nossas análises através dos canais no Teregna e no WhatsApp com os links disponíveis aqui nos comentários.